E aí, fala galera, beleza? Tudo certo com vocês, aqui falando com mais vídeos aí pra você galera, e bom galera, mais um vídeo aí, se iniciando, galera, já se inscreve no canal, já solta aquele like, já assisto bem em breve aqui no vídeo, belezinha, beleza, galera, e é isso, bora aqui no Sigplayer basicão do Até a Morte, hein, equipe, tá eu e o Apple AP, coloquei esse nome aí, porque vem aí, na minha cabeça aqui agora, contra 4 Supremas aí, vamos ver no que vai dar aí, numa morte de 50 vítimas, vamos fazer o máximo possível pra ganhar essa partida, isso é mais uma ação, bora ver quem vai dar nessa partida aí, e qual que vai ser a Tombineu de hoje também, hehehe, vamos lá, já iniciando aqui a partida, vamos ver como é que vai ser, essa loucura aí, solta desativado, deixa eu aumentar aqui o brilho da tela, galera, pra eu ver melhor, opa, pera aí, Oi Beleza, pera aí, galera, vamos lá, vamos lá, começando já aqui, ei, parceiro, se tiver se colocar na cara aí, jogou um machadinho, é, ué Vem, parceiro, vem, beleza, hum, jogou, bola de terra, bem na hora, não é um gênio O cara vai ser comigo, beleza, vamos lá, aí, vamos lá, já levou um ali, já levou um ali, beleza, opa E aí, beleza Pera aí, fez aqui, perdeu vida, hein, vem cá, parceiro, hein, quase, não, 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 hoje não Beleza, foi, 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 beleza, os caras tudo aqui em cima, eu pei, agora eles não vêm aqui pra baixo, beleza, ó, aqui foi 20 leves, hum, levei um ali, hein, foi, foi, nossa, ali, ali foi fatal, hein, já cheguei ali em cima dos caras, ali que foi foda, não, não entendi foi nada, hahaha Vamo lá, aí, papi, nem é possível que esse cara vai trollar nós aí É claro Porque sempre que eu criar alguns boost, tem uns que é ruim, ixi, e essas bombas, bomba aqui, vem Não, parceirinho, aqui não, beleza Nossa, cara, que tirar pra ter pegado, hein, beleza, foi um aqui, bombardeio, beleza Foi, 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 estirou sem fatal Porra Posso deixar a mira Errou, parceirinho Beleza, tá ali Vem, 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 vem Pera aí, tem uma Ah, ele vai me aqui ou não Uou Beleza Nossa, o cara jogou uma bola de terra bem na hora TROLEI Acho que não tem ficado piaco Hum, 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 levei um, hein Levei um, pensei ali Beleza Mas que fuleragem é essa, cara, que tá de bomba aí Eu sei lá, porra Beleza, vem cá, parceirinho, vem cá Hum, hum, levou um ali, hein Beleza, esse cara aqui vai Vamos ver se ele vai vir Beleza Foi, foi, foi Hum, hum Beleza Olá, velho Que tiro pegou, né, galera Vocês viram aí Nunca nem vi Opa, tem um cego ali, já era Míssel Caramba, que bomba agrada é essa, velho Beleza, tem um aqui Bombardeio de leves Vamos lá, hum, não tem mais negócio Beleza Levei um, levei um ou você se deu? Hum Vamos lá Um lá, morreu Vem cá, parceirinha Moço, não tá sentindo esse tiro não, hein Beleza, ainda consegui retirar a bazuca ali Foi um aqui Boa, agora acertei Esse tiro assim é fatal Esse aqui não foi Não, foi sim, parece que foi Como? Opa, aí não Beleza, aquela pegou Vem, vem, vem Vamos lá, se vem, se vem, se vem Não foi Caiu Caiu na hora, na sniper Beleza Caramba, velho Eu nunca vi um boot ficar atacando tanta bomba assim, velho Olha isso Ainda bem que nós temos um Ent Cannon aqui Vamos já escapar desse aqui Nossa, velho Ainda bem que ele taca essa bola de terra e eu fico suicidando Beleza, tem um aqui Olha isso Já vou fugir também Já fugir Já tomou aquela bazuca Já morreu ele também Hum, parceiro, você desviou, hein Beleza Combamos aqui O que você está fazendo aí, meu parceiro? Boa, garoto Onde é que eu estou? Prendou ele na AT ali Nossa, velho A mira estava grudada Olha isso, mano Não, mas ele foi na palma Até agora eu não vi aquele cara Beleza Bombardeio Vamos lá Foi, foi Hum, velho Não pegou do ano de ar Olha, o cara está com Boot está com jetpack Ilimitado Boleza Foi ali Beleza Tô falando beleza Belezinha Beleza Olha o bombardeio Vem cá, parceirinho Olha o Hum Mais moço, cara Beleza Hum, levando um misto ali Com estilo Nossa, opa Pegou esse tiro Beleza Consegui matar ele? Suicidei? Suicidei? Suicidei Ainda bem Ainda bem Beleza Foi um aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Combando aqui com o míssil Beleza Beleza Hum, ele não deu Ele não deu Nossa, cara Que tiro Que tiro Beleza Vamos lá Está difícil Eu devia ter colocado Uma bomba no deck Beleza Foi um aqui Consegui matar um ali 32 Vamos lá Apple O cara não está me ajudando não O cara tem que me ajudar Por isso que eu falo Android é melhor que a Apple Olha a língua Desculpei quem usa a Apple Mas não tem nada contra não Desenvolva A Snivalde Nossa senhora Leveu os dois ali Boa O Apple levou um ali também Boa Hum, parceirinho Se nasceu Já morreu Beleza Nossa, cara Ali morri Cheio de T ali Bombardeio Bombardeio Assim é fatal, cara Fatal Bazuca Assim também é fatal Opa Boa Vamos lá Tem um aqui 2, 3 Olha A bazuquinha Hum Nossa Matou ninguém Isolado Não, matei o Apple É, tá bom Beleza Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos outro ali Esperar o povo cair aqui Vamos lá Opa Levei chega um susto aqui Boa Levei uma outra ali Estamos indo bem Estamos indo bem Esse partido aqui é nosso Hum, parceiro Beleza Bombardeio 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 Boa 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 Ah, o cara tá com bola de terrinha Agora eu mato ele Beleza Vamos lá Cai aqui, parceirinho Tem um ali Foi Não Não Beleza Boa Nossa Não entendi foi nada Jogamos aquele misto de leves Boa Olha Ficamos muito tempo Vivo agora Nossa Veio Beleza Olá O cara eu atingi dois Canhão nele Boa Vitória Nossa Senhora Deu quantos minutos de vídeo? 50 a 36 Depois aqui ele também não conseguiu mais matar A nós Vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir vídeo até agora Se inscreve no canal Solta o que é like Se inscreve no canal Se inscreve no canal O canal é top galera Porque eu gosto muito de gravar os vídeos Gosto do Gosto do que eu faço É verdade O seu limite Então bora voar Atravessar o céu ainda E voar mais ainda Como sempre Sempre Fiquem com Deus Eu voltarei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho